Pessoal, a minha casa desapareceu e ela só vai aparecer de novo depois que todo mundo deixa o like e se inscreveu no canal. Então façam isso porque eu não aguento mais esse buracão aqui, gente. Eu quero minha casa de volta. Vocês conseguiram! Muito obrigada! Agora sim, vamos lá pro vídeo! Sim, galerinha! Meu nome é Júlia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez estou aqui com meus amiguinhos Norley e Natan. Oi, Júlia! Oi, pessoal! Galera, no vídeo de hoje eu, o Doyla e o Natan vamos brincar de uma batalha de construção. Só que vai ser do seguinte jeito, vai ser a base quadrada versus base redonda versus base triangular. Ou seja, vai ter cubo, esfera e pirâmide. São três formas geométricas diferentes. Aham, então, gente, seguinte, o Norley vai fazer a base quadrada, eu vou fazer a base de pirâmide, a base triangular e o Natan vai fazer a redonda de esfera. Então vambora, cada um pro seu lado, pro seu negócio de construção. O quê? A sorte de vocês que não é campeonato de dança, senão... Ah, é, né? Se for campeonato de dança, eu e a Júlia ganhar, com certeza. É, Júlia! É, sim. Ótimo que eu ia. Galera, eu vou até pegar aqui pro pessoal pra eles verem aqui. Eu já tô level 100 lá no TikTok. Ah, é? Gente, ó, comenta aí, então, quem vocês acham que ganhariam o campeonato de dança. O Natan ou eu e a Júlia? É. Galera, ó, esse é o quadrado, esse é o círculo e esse é o triângulo. Tchá, tchá, tchá. Bonitinho, então. Vamos lá. Meu Deus do céu, eu tenho que fazer uma base. Socorro. É, isso vai ser difícil, Júlia. Vai mesmo, socorro. É verdade. Chora. Corre, corre. Eu tô pensando como é que eu vou fazer pra decorar. Não precisa, Timinho, eu não te perguntei antes. Não, não precisa decorar. Foco na base. Beleza. Em si. Tá, vamos lá. Não precisa? Ai, que tudo. Que isso? Tem que focar do lado de fora. É, eu vou fazer mais focado no lado de fora. Uhum. Vamos lá. Tchum, tchum, tchum. Lado, sabe? Foi? Ih, meu, deu erro aqui. O que que aconteceu? Ah, não. Ih, Júlia. Começou. Olha a Júlia. Vamos ver. Eita. Vou contar pra tia. Hum. Não, agora eu descobri o que que aconteceu. O que que é? Vocês vão ver, vai ficar mó legal a minha base de... Vai, assim, vai. A Júlia, se ela nunca gosta de dar spoiler pra gente, dar a base dela. Nunca dá spoiler. Não, mas eu não vou dar mesmo, oxi. Ah, mas só um spoiler. Tá achando que virou festa esse negócio. Festa. Vamos, Natan. Prepara a dança. Vai, vai, vai. Prepara o churrasco. Vai. Vai, vamos dançar. Vem, Natan. Vem, Natan. Vem, Natan. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. O que que vocês estão fazendo? Eu tô fazendo uma coisa de... É uma festa. Mas vocês estão aqui no meu. Sai fora. Vai, 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 vai. Ô, o que que é isso? Sai, sai. Não acredito que vocês vieram aqui. Ai, ai, viu? Só vocês mesmo. Natan, você ouviu ela falando, né? Que virou festa, né? Você viu, né? Eu escutei, eu escutei. Ela falou, virou festa, foi tua festa. Ai, não, viu? Não, vocês estão achando, né? Que virou festa. Porque não virou, não. Obviamente que virou. Ah, não. Ah, 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 ah. Vem, Natan, eu vim aqui. A festa é do meu lado aqui. A Julia não vai vir, mas a gente vem. Vem, Natan, vem, Natan. Tá, bora, tá, bora. Vai, 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 vai. Ai, ai, viu? Vem, Natan, é uma festa. Sai! Festa, festa. Festa, festa. Então tá, ó, festa aqui, ó. Quer ver? Pronto, festa, festa. Eba! Tá bom, festa. Acabou que eu construí agora. Tchau, tchau, tchau. Festa, festa. Ah, tá bom, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ai, meu Deus, viu? Vamos lá. Agora a gente tem que construir, né? Aqui, agora a gente vem aqui e coloca. Meu Deus, vocês até me desconcentraram. Nem sei mais o que eu tô fazendo aqui. Pô, 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 Nala. Pra gente, pra gente, sim. A nossa estratégia deu certo, hein, Nala? Claro, sim, pra gente. Tá, vamos lá. Eles me desconcentraram. Ei, Natan, deu certo no assunto. Beleza, vamos lá. Ok. Assim. Agora, meu Deus do céu. Agora é a hora da verdade. Será que vai dar certo esse negócio? Sim, capitã. Será que vai dar certo isso aqui? Não vai dar certo, né? Porque no final do vídeo, quem vota na base mais bonita é quem, Júlia? Quem é que vota? Quem é que vota? É eu. É o pessoal nos comentários, né, Natan? Só que eu vou comentar, Natan. É, obviamente que eu vou comentar, né? Eu vou falar... Nossa, muito difícil fazer com esses triângulos. Socorro. A mesma coisa com a esfera. Júlia, se você tiver achando difícil, a gente cancela a construção e faz uma festa, Natan. Não, 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 não. Sem festa, pelo amor de Deus. Tem que começar a festa. Deixa eu ver. Ah, não. Agora tem mais assim. Já sabemos qual vai ser a palavra secreta desse vídeo, hein? É essa! Ah, beleza, pô. Ai, gente, só vocês mesmo, seus festeiros. É uma festa. Hoje vai ser uma festa. O quê? Bande Guaraná, pipoca, fita do X-Bacon. Era assim a música? Acho que não, hein, Natan? O que é isso? Acho que o Natan tá inventando. Também é? Deixa eu ver. Nossa, tá tomando forma o negócio aqui. Tô gostando, galera. Gostei de ver, hein? Gostei de ver, hein? Ô, comecei a gostar do meu aqui, hein? Caraca. Ai, que bom. Gostar top aqui. Não, hein? Mas o Natan aqui tem que gostar é o pessoal em casa. É verdade. Ah, me desculpe, Nolinho. Brincadeira. Eu só não entendi a lógica de que eu não coloco esses negócios, a pirâmide, desse jeito que eu tô fazendo, gente. Esse mod é muito difícil mesmo. Ainda bem que eu peguei a base normal do Minecraft, que é a quadrada, entendeu? E aí tá tudo bem, porque eu não preciso... É, o Nolinho não deu sorte. Sobrou pra mim e por Natan. Sorte mesmo, realmente. Eu dei a sorte grande. Vocês tão vendo, né, galera? Dificuldade... Vocês não tão entendendo. Tá muito difícil colocar os negócios aqui. Eu também. Nem vem, Natan, que eu já fiz essa aí que você tá fazendo, viu? Ah, já fez, sim. Ah, sim. Eu já fiz. A gente já fez, mas tá aí no canal, gente. Ó, quem não foi inscrito, então... Não foi uma base normal. Foi uma base normal. O quê? Só usando esses blocos. Toda base é secreta. Tá aí no ano. Só usando esses blocos. Ah, sim. Ficou bonito, hein? Ficou mesmo. Só que eu não tô entendendo a lógica do negócio aqui ainda, não. Eu queria ver se ficou bom mesmo. Ai, ai. Calma. Assim, assim. Meu Deus, muito difícil. Gente, socorro. Eu já tô acabando a minha. É sério? Não, foi tão fácil. Nossa, tá bonita demais, meu. Eu tô gostando. Olha só. Eu tô fazendo na cor do nylon. Vai, tá fazendo o quê? Na cor do nylon. Azul? Yes. Então tá feia. Então tá feia. O que você tá falando da minha cor aí, querida? Eu posso saber? Sou recocada, recocada. Ah, sou recocada agora. Sou recocada. Recocada branca. Tá se achando a rainha da cocada. Meu Deus. Ela não é recocada? Ah, sou, né? Ah, agora eu entendi o jeito. Peguei o jeito aqui do negócio. Boa. Aê, boa. Agora tá dando certo isso aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai ficar muito, muito bom, hein? Nossa, tá ficando muito top. Eu tô adorando. Tá, eu acho que deu certo, meu. Deixa eu ver. Aqui tá certo. Eu tô com quase. Já a Noila. A Noila é muito fácil. É, mas é muito fácil. E eu até dei uma decoradinha, porque é muito fácil ter a base quadrada. Tô quase terminando a minha do lado de fora. Nossa, que lindo. Nossa. Eu, pra pegar o jeito desse negócio, demorou, hein? Ah, não, Juliana, acredito. Não, tudo isso. Que isso? Juro. Demorou, mas peguei. Vocês vão demorar mais quanto tempo? Ah, mais uns dois minutinhos aqui. O meu vai pra ver também, por aí. Ah, eu acho que dá tempo de eu fazer um experimento mirabolante. Ih, tomara que dê errado, né, Natan? Ai, não, vai, Natan? Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ai, ai. Ai, meu, eu vou conseguir. Vai dar tempo, vai dar tempo. Vai sim, vai sim. Vamos lá. Dá tempo, vai dar tempo. Boa, galera. Boa, galera. Tá dando certo, tá dando certo, tá dando certo. Agora aqui. Opa, aqui tem que arrumar. Meu Deus. Tá. Tá quase. A minha tá bem pontuda. Pontuda. Ah, porque é uma pirâmide, né? Faz sentido, hein? É. Quem chegar perto da minha aqui vai se espetar. Claro. Então, Natan, eu acho que a gente vai ver. Eu vou lá depois ver a sua e você vem ver aqui a minha. E aí a gente não vai nada ver. A gente desce a gente vir pra lá, né? A gente vai embora. A gente vê pelo vídeo depois, tá, Julia? Ah, beleza. Não, você tem que vir na minha. O Natan vem por mim e me fala, né, Natan? Você tá com medo? Não, eu com medo. Não, eu com medo. Medo. Tão com medo da minha. Medo? Caramba. Vamos lá. Tá quase. Tá quase o negócio aqui. Vai rápido, gente. Vai ficar bom, não sei. É, tu tem que fazer o negócio na mão aqui. Ainda bem que eu não fiz tão grande. É, meu Deus. Não é trabalhão. O teu... Tu tá fazendo aí tudo no de edit, né, meu filho? A gente não. É, é... Eu? Não. Não, né? Não, né, Nóida? Não tá. E na marra aqui, eu tive muita dificuldade, sabe? Ah, com certeza. Com certeza. Sei. Sim. Teve sim. Teve sim. Sei. 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 Calma aí. Agora, gente. Eu tô recocado, viu? Só isso que eu tô pra falar. Faz assim, faz assim. Tá quase. Tô quase no final, na última parte. Pode lá também. É, deixa eu fazer a coisa que eu queria, ó. Nossa, que top. Aí aqui a gente coloca assim, isso. E aqui a gente põe assim. Então, assim. Falta pouco, hein? Tá quase. Tá quase, galera. A minha tá ficando muito bonita, sério. Tô adorando o resultado. Boa. Terminei a parte principal aqui. Boa. Vou ficar só esperando vocês agora, gente. Alguém quer ajuda? Não, não. Não pode ajudar, não. Não, não, não. Não, não, não. Tá bom, tá bom. Agora aqui. Ótimo. E aqui a gente faz assim. Tô quase, hein, Natan? Eu tô quase também. Falta muito, muito pouco. Deixa eu ver. Nossa, que lindo! Não tem nada de melhor pra fazer. O que a gente faz pra esperar os amiguinhos? O quê? Qual é o código da lava mesmo, Naila? Onze! Eu vou, vou, vou! Ó, começou a festa de novo. Ah! Começou a festa! Vai, terminei! Eu ainda falta um pouquinho. Terminei. Só falta o Natan. Vai ver a minha por enquanto, Ju? Calma aí. Pode ir. Pode virar do Naila, então, por enquanto. Enquanto eu tô terminando. Todos os últimos detalhes. A minha... Eita, quase que eu fui pro lado do Natan sem querer. Mas, ó, deixa eu te falar. A minha não tem nada adentro. Então não é pra abrir. Vai, vou na do Naila. Uh! A minha tá meio que sem dedo ainda. Eu fiz uma base de bloco de grama. Nossa! Gostou? Tu decorou, Naila. Falei que não era pra decorar. Ai, eu ia fazer o meu foco de grama. Tá roubando, tá roubando. E aqui tem coisa aqui embaixo ainda? Lógico. Eita, peraí que eu tô conseguindo descer. Não, Ju, eu tenho que fazer assim. É o super... É o pulo. O pulo tá ruim. E aqui tem um cofre. Entendi. Tem um cofre de câmera de segura. Ah, tá bonito. Gostei, gostei. Valeu. Gostei, mas a decoração não vale. Porque eu avisei. E você, Nathã? Terminou? Aí. Pouco a pouco. Três. Dois. Um. Pode vir. Eita, errei. Deixa eu ver. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Tô só terminando o teto, hein. Ó. Deixa eu ver. Tô só terminando o teto. Que bonito. Que legal. A sua tá muito legal. E só a porta aqui não funcionou. É, a porta caiu. Mas combinou com a sua skin, Nathã? É. Ela é lona. Olha a minha, gente. Termina usar o império do X-Nathã. Que isso? É, uma pirâmide toda pontuda. Caramba. Que negrão. É, pois é. E um monte de larva em volta pra proteger. Mas não entra não, porque tá tudo de larva. Ignora aí. Então, ó, galera. Essas são as três bases. A base de esfera, a base de pirâmide e a base de cubo, tá? Então, comentem aí qual vocês mais gostaram. Não esquece de deixar o like. Se inscrever no canal. Me segue no Instagram que tá aí na descrição. Se inscreve no canal do Nathã também. E é isso, né? E tchau aí, gente. Fala, pessoal. Valeu, falou e tchau. E aí Obrigado.